Então, vocês aí com o canal e tudo você Realmente tem uma meta de views Pra bater com cada vídeo Ou assim, meu, é o conteúdo mesmo Ele já quer ajustar o salário do Braguinha Ele já quer saber a métrica Mas eu tô pagando muito Ao Maurício ou em relação ao nosso trabalho Não, tipo Você tá falando em relação ao Maurício ou ao nosso trabalho Ao seu trabalho, assim, pô Tem que assim, mano Qual a métrica de sucesso? Qual que é a métrica? Ah, eu tenho que dar no mínimo 100 mil Posso passar pra quem quer um dia ter um canal no YouTube Qual é o segredo? Renato, como é que vocês construíram Eu quero construir também Como é que vocês construíram 3,4 milhões em 3 anos Cara, você já parou pra pensar que a gente passou todos? Se você tirar o toguro do fisiculturismo Porque hoje ele é entretenimento puro Todos os canais de moromba, de musculação A gente passou e são todos muito antigos A gente passou todos O segredo é Foca no conteúdo Eu nunca parei pra perguntar pro Maurício Quantos views nós fazemos por mês Eu nunca me preocupei com o valor do AdSense Que é gerado Eu estudo obcecadamente o conteúdo Agora se você falar pra mim Estudo conteúdo Eu assisto todos os seus vídeos Todos os vídeos dos outros canais Assisto canais gringos Eu assisto 15 canais por semana Dentro do meu tempo Que é o que eu tenho mais precioso Eu acompanho 15 canais Deve ser enterado Eu estou ligado Eu estou ligado que você é enteradão Juntamente com isso Eu vou estudando a movimentação da plataforma Eu vou compreendendo como é que está a movimentação do meu time O quanto esses atletas podem melhorar de alguma forma a vida de outras pessoas E como eu posso construir um conteúdo que impacte na vida das pessoas Eu falo, bom Maurício Eu tenho um lema Num vídeo nosso precisa No mínimo atingir um dos pilares Inspirar, motivar e ensinar Tá Boa, anotado aqui Conheço essa frase, Renato Exatamente Essa frase foi criada quando eu montei o canal Lá atrás Porque foi essa filosofia que eu trouxe De lá Exatamente Gente, quando eu entrei Não tem erro nenhum em falar isso Eu tenho carinho e alegria de saber que eu entrei no canal da Integral com 27 mil inscritos no canal E entreguei o canal com 934 mil inscritos 937 mil inscritos Quase um milhão Com o mesmo propósito Porque eu já vim da ABE com esse propósito Ensinar, inspirar e motivar pessoas Eu trouxe essa essência pro canal da Integral Essa essência continua no meu canal E essa essência tá no canal da Max Titânia E por que eu sempre trouxe isso? E por que deu tanto sucesso no canal da Integral? Cara, a gente levou em um ano o canal da Integral De 27 pra 937 mil inscritos Em pouco mais de um ano Por que essa essência dá tão certo? Porque quando a pessoa abre um vídeo Ela precisa de alguma forma Quando terminar esse vídeo E falar assim Eu não perdi meu tempo Sim, concordo Meu tempo valeu E aí Se você tirou um sorriso dessa pessoa Se você divertiu essa pessoa Dentro de algo que não fira os seus propósitos Eu não vou colocar uma menina de calcinha no meu canal Porque não combina com os meus propósitos Como vocês também não fazem isso Porque não combina com o propósito Então Quando eu faço isso Eu tiro um entretenimento Através dos atletas Que a pessoa se sente feliz Ela fala assim Curti esse vídeo, cara Que legal Me diverti Quando ela termina aquele vídeo Louca pra ir pra academia treinar Cumpri o propósito Foi o pré-treino dela Quando ela termina aquele vídeo Dizendo Isso aqui Eu vou aplicar amanhã Na minha rotina de treino Ou de preparação Cumpri o propósito O lance é Atingir um desses três pontos Focar no conteúdo Views é consequência Views é consequência Se você chegar no meu canal A gente não acerta todas Tem vídeo no meu canal Por exemplo Com duzentas mil visualizações Em vinte e quatro horas Com quatrocentas mil visualizações Em vinte e quatro horas Mas com quarenta mil visualizações Em vinte e quatro horas Esse não deu certo Mas O nosso propósito Era aquele Não conectou Legal Aí a gente vai estudar Pô, por que não conectou? Aí a gente começa a estudar Pô, será que o que a gente Não, isso, aquilo Será que eu preciso ajudar Esse atleta Pô, esse atleta não tá conectando Se comunicar melhor Então eu trago esse atleta Com um cara com audiência maior Vai ver muitos isso Vai ver muito isso Aí eu pego esse atleta Com audiência menor Pego esse com audiência Um pouco maior Uno eles Construo uma história Ajudo ele Encosto nele Converso com ele Peço pra ele interagir O Maurício O cinegrafista faz muito isso Fala, pô, interage mais Esse vídeo tá um pouco silencioso Porque os caras só querem treinar, né, velho? Sim, é A gente só quer treinar Tá querendo puxar peso só, pô Puxar peso Só que ali naquele momento Você precisa ter a habilidade De puxar peso e interagir um pouco Pô, Renato, mas enche o saco Tudo bem Mas é a missão E você, Maurício O que que te satisfaz com o resultado? Cara, além de tudo que ele falou Uma coisa que eu acho que o Braguinha Deve sentir isso daí também Por exemplo Quando você faz um vídeo lá de 30 minutos Que o cara falou Porra, nem parece que passou 30 minutos Nem parece que passou 50 minutos A gente escutou muito isso aqui É bem legal Ali O podcast, 4 horas Porra, nem parece que foram 4 horas Fala, caramba Ali como o meu papel De quem pegou Gravou aquele vídeo Editou aquele vídeo Colocou aquele vídeo na plataforma Montou uma capa Montou um título Colocou todo aquele roteiro no papel E fez aquilo acontecer Cara, ali é o trabalho entregue Você fala, pronto Acertei Vamos pro próximo Ou então quando o Maurício faz um vídeo Os caras começam Ah, melhor cinegrafista é o Maurício E tem que ganhar um aumento É um aumento O brincadeira de dar um aumento Da galera Que a galera quer dizer É um tributo ao trabalho deles Tipo, meu Isso aqui merece um aumento de salários Esse cara que faz um vídeo desse Tem que ganhar um aumento É um reconhecimento Não, muito fono Não ter preguiça na edição Aí o Maurício sofre na minha mão Se fazer coisa acelerada Não, e assim Eu faço as vezes da vida O Maurício é um inferno Dependendo do vídeo, cara Tipo, a gente fica ali Não, vou mudar isso Não, faz aquilo Faz aquilo outro E as vezes você passa o dia inteiro Num vídeo só, cara Quantas vezes A gente passou o vídeo inteiro Num vídeo só Porque é um vídeo de lançamento Vídeo de um lançamento De um produto Vídeo de um lançamento De um atleta novo Cara, vamos lançar o atleta tal Cara, a gente pensa dois, três dias Constrói o roteiro Faço o briefing do roteiro Penso nos lugares Chamo o Maurício Maurício, o que você acha Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Faz aquilo outro Ah, pega isso Pega aquilo Vamos montar aquilo outro Cara, quem tá disposto A fazer isso Por um vídeo Aí no outro dia Você fica lá Três, quatro Ó, tem vídeo que a gente gravou Por três horas Aí depois você termina de gravar Ó, tem quantos vídeos A gente passou o vídeo inteiro Vocês assistiram aquele vídeo Do meu encontro com o Júlio O primeiro vídeo Que nós fizemos Sim, sim Que ele foi entrando no CT Que a porta foi levantando Ah, lembro Cara Aquele é um vídeo Que nós demoramos Umas três a quatro horas Pra gravar Depois nós ficamos Dois dias editando O Júlio deve ter ficado Bem feliz, né A ideia é dar mão Uma em cima da outra Foi dele, tá Só pra deixar O Júlio deve estar assistindo Foi dele Então Um vídeo muito produzido Aí qual é o resultado? Vocês assistiram um vídeo Que o Júlio trocou De profissão comigo? Que ele passou um dia No meu lugar? Foi engraçado Cara Um dia inteiro Gravando ele No meu lugar Só que depois O Maurício foi passar Um dia inteiro Eu gravando no lugar dele Pra depois você pegar Seis horas de gravação De um lado Seis horas de outro Cortar Editar Parametrizar E fazer isso Num vídeo de 50 minutos Trampo, hein Trampo Muita trampo E aí Quem está disposto A fazer isso? São poucos E qual é o resultado disso? Inscritos Audiência Visualização Então Foca no conteúdo Que as visualizações É uma consequência Cara Visualização é consequência Pra quem é cinegrafista E Aumento de salário Hashtag Aumento e tal Vai vir com consequência também Porque assim É muito mais fácil Sentar Colocar um tripé Na sua frente E falar Vamos fazer uma videoaula Pra fazer um vídeo Rapidão aqui Preciso entregar um vídeo Patrocinador Bora fazer um vídeo rapidão O vídeo que eu vou entregar Pra marca É o mesmo preço Que o vídeo que eu vou fazer Desse daí De dois dias de edição É o mesmo vídeo É o mesmo valor Só que assim Cara É a tua assinatura É o seu trampo É o mesmo valor A Max não vai pagar mais caro Porque a gente resolveu Fazer um vídeo Que demorou 12 horas De gravação Mais 12 horas de edição Não A gente senta Faz uma videoaula com o Muzi Três videoaulas seguidas com o Muzi Um vídeo falando de creatina De nove minutos Pronto É o mesmo vídeo Agora O público tá preocupado Se é Max É Integral É Cariani Não O público tá preocupado Em um bom conteúdo E aí quando você entrega Um bom conteúdo Eles reconhecem E fidelizam Dá aumento pro Muzi 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 Você é um avião Caramba Tá demais Esse vídeo tá demais Caramba Que vídeo incrível E aí o que acontece O que você faz Com o seu trabalho O que acontece com Muzi Alimentar uma dele Porque a gente não vive Só de dinheiro Claro Um bom profissional Não vive só de dinheiro Se o bom Se você é um cara Profissional na tua área E você só foca o dinheiro Cara Você tá longe De ser um bom profissional Dinheiro é uma Das grandes fatores Muito importante Mas você tem que focar Muito na satisfação pessoal E todo vídeo É programado com roteiro Às vezes você fala Liga aí Vamos gravar aqui um treino Qualquer vídeo Que você vê No meu canal Ou do canal da Max Qualquer vídeo Qualquer vídeo Foi construído A história Por mim O Maurício Pode não ter gravado Mas eu dividi com ele Mas não há um roteiro Que eu não construa Mas todos tem roteiro Todos Você não fala Liga aí Vamos gravar um vídeo de pé Jamais Eu nunca gravei vídeo assim O vídeo que amanhã O vídeo que amanhã O Edu vai gravar Com o Ramon Ao qual O Ramon se despede dele E o roteiro Pronto Já Tá na mão dele Desde ontem É só executar Que por exemplo Aqui pro podcast Pra gente funciona A gente não tem uma pergunta pronta Não, podcast Mas podcast não Quando tem pergunta Mas podcast não é crítico Sim, sim, sim O nosso podcast Não tem roteiro nenhum Também não tem Não, não existe um roteiro Pra podcast Não, só pra você estruturar Uma linha de pergunta Nem estruturar Não, não pode Nem no flow Nem no pod Não, sim, sim Não, a mágica do podcast É não fazer isso Se você estruturar Fica sem graça Eu gravei uma vez Pro seu canal Com o Jorlan Pô, realmente Não, é um treino de peito Você sabia o que tinha que fazer? Não, não Assim, não Mas vamos fazer um treino de peito Você passa um pouco Da sua visão Da sua motivação E o Jorlan passa também Um pouco da visão dele Da motivação dele Então tem tipo assim Um tópico, entendeu? Já é um briefing Ele é briefado Ele é briefado Tem vídeos que são mais trabalhados Tem vídeos que são mais simples Quando é vídeo de treino mesmo A gente precisa de alguma coisa Pra entrar no treino Mas o treino já tá programado Qual vai ser o músculo Aí o guarda tem de verdade O que você vai treinar O que você vai treinar Se você vai treinar treinar peito Beleza Tudo de verdade É Ah, tem que ser, cara Tem que ser O que não é de verdade E não segura muito tempo Entendeu? Maurício, quanto que você põe a mão ali No roteiro da novela ali Fala a verdade Você dá as ideias de história A gente conversa bastante, cara A gente conversa bastante Ele monta todo o roteiro Porque tem gente que tem essa dúvida Tipo, o Renato que pensou nisso O Maurício que pensou nisso A galera tem essa curiosidade A ideia base vem dele Mas ele sempre deixa muito aberto Pra quando precisa de alguma coisa Quando faz alguma coisa Às vezes, no meio da situação Aparece algo Aí é inusitado Aí não tem muito o que fazer Aparece uma situação A gente aproveita Você tá gravando um vídeo Aí chega um outro atleta importante O cara entra no vídeo E começa a resenhar Acabou de chegar no CT Valoriza demais a parada Mas quando a gente fala Da construção do roteiro do vídeo O que a gente tá querendo dizer É a organização Sim, sim Então, por exemplo Quem vai gravar com quem? Por exemplo Vamos gravar, por exemplo, quarta Quarta-feira O Jorlan vai gravar Por exemplo Com o Gnomo Quarta-feira Ele vai gravar com o Gnomo Tá O que eles vão treinar? Ah, eles vão treinar costas Poxa, mas tem um treino recente De costas no canal Então, aborta O Jorlan O Gnomo Obrigado Hoje não Quinta-feira Vocês vão treinar o que? Ah, a gente vai treinar peito Opa, peito cabe Então, vocês podem treinar peito Beleza? Faz um favor pra mim Utiliza alguns exercícios mais livres Pra gente ajudar a galera Em exercícios que eles podem usar na academia Beleza Pode usar algumas máquinas Mas eu preciso que vocês usem Alguns exercícios mais livres Jorlan Me faz um favor Quando você terminar o vídeo Faz uma avaliação do Gnomo E dá uma olhada Como é que tá a construção Do off-season dele Beleza, Renato Outra coisa Quando você terminar o vídeo Por favor Não deixa De comentar com o Gnomo Aonde ele tem que melhorar Na característica da pose Porque o Jorlan é um grande Professor de pose É uma oportunidade É isso aí que a gente tá falando É uma orientação, né? É a construção do vídeo Pra que o vídeo seja rico Mas ninguém vira e fala assim Ó, você vai gritar nessa hora tal Agora você fala isso O Super já gravou com a gente, sabe? É liberdade total Tranquilo Às vezes, ó Vamos gravar lá no começo na casa Mostra a sua refeição Pré-treino Ó Então aí A gente fala, ó Ah, tem um treino de peito hoje Por exemplo Agendado Aí eu já falo, ó Só que é o seguinte Vai começar lá na casa Eu quero você comendo Quero você isso Vocês fazem isso Falam Entendeu como é que tá a preparação de vocês Você fala como é que tá a alimentação Vai isso Aí você convida ele pra começar o treino Começa Pra ter uma história É, e como Como eu fico bastante lá na casa Os meninos ficam bastante lá na casa também Então às vezes a gente tá lá E a gente conhecendo, conversando Aparecem situações Ah, não sei o que Não sabe dirigir Ah, não sei o que Não sabe Não sabe fazer algo Então a gente cria algo em cima daquilo Pra fazer a situação Entendeu? Por exemplo O... Que a gente tá brincando do Porsche Alguma coisa Nunca andou de Porsche Nunca faz nada Então vou mandar de Porsche Mas vamos conversar com ele Você já se pensou Mini Ramon Você já se pensou uma vez Tá em São Paulo Tá do jeito que tá Hoje você tem 80 mil Seguidores no Instagram Você já pensou em coisa de faculdade O que que você acha que uma pessoa Da sua idade deveria Entendeu? A gente cria a situação A gente... Ele pode tá andando no Porsche Mas ele tem que atender um daqueles pilares Ensinar, motivar ou inspirar Então aí o atleta começa a falar assim Entendeu? O atleta ou o Maurício no caso Chegou e falou assim Tá É... Você já pensou um dia Em poder mudar a sua vida Em poder estudar Em fazer algo diferente Entendeu? É isso Agregar Sempre agregado Sempre agregado Sempre agregado Nada